Lando Norris é o Polyposition e vamos tentar entender como que o Piastri ficou tanto para trás e qual a diferença em relação a Max Verstappen. Camisetas excepcionais você encontra lá na Paddock BR, não esqueça de entrar com o cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis, tem moletons, tem promoção de polo e tem um super chaveiro de metal para você que efetuar compras a partir de R$199,00. Link na descrição. Tem também jogos e gift cards lá na Instant Game, entre pelo link na descrição, adquira os grandes lançamentos e vários outros jogos na Instant Game. Quero começar este vídeo fazendo um comparativo entre Lando Norris e Oscar Piastri, isso mesmo, você já está vendo na sua tela, o que está de laranjinha é o Norris, o que está branquinho é o Piastri. E aqui nós estamos pegando a melhor volta do Q3 de cada um e eu estou sendo bem específico em relação a isso porque o Piastri teve uma volta melhor que foi no Q2, inclusive aquela volta seria o suficiente para ele ficar em segundo no grid, mesmo considerando que o Verstappen também não fez a sua melhor volta no Q3. Então o Piastri poderia ter largado muito mais próximo do Norris, o que já nos mostra claramente que ele saiu num prejuízo grande e poderia sim ter tido um resultado melhor. Aqui nós vamos olhar para a telemetria um pouquinho, vendo que as coisas permaneceram bem próximas durante grande parte da volta. Na verdade, no finalzinho é que você vai ter na saída da curva, você vai ver no mapa onde é que foi, exatamente nesse trecho, então nós estamos já na última parte, no último terço da volta, o Oscar Piastri perdeu bastante aqui. Você vê que ele estava perdendo já para o Norris em vários pontos da pista, só que a diferença maior foi aqui, você vê que eles saem da curva com o Piastri à frente por 9 centésimos, essa diferença chega a bater 2 décimos nessa pequena reta, o que é impressionante, tem também DRS ali. Então na curva, mais uma vez o Piastri consegue tirar um pouco, praticamente igualando os tempos, e no finalzinho 4 décimos de diferença entre ele e o Norris, então ele perde 4 décimos, isso aqui ó, nesse trecho laranja aqui, até a linha de chegada ele perde 4 décimos, com certeza o Oscar Piastri cometeu um erro na saída dessa curva. Com certeza ele não teve a aderência, ou às vezes o carro saiu de traseira, ou o que for, porque não faz sentido. Vamos tentar entender aqui o que aconteceu, ó. Repare que na saída dessa curva, o Lando Norris chega aí com o pedal até 66%, enquanto o Piastri chega a bater aqui 59%. Ele fica pelo caminho em termos de aceleração, e depois na reaceleração, você vê que ele demora mais, o erro talvez esteja justamente nesse trecho em que o mouse está próximo. Você vê que há uma diferença, enquanto o Norris acelera de forma linear, ele consegue manter uma aceleração normal, padronizada, o Piastri tem uma aceleração trêmula, ou seja, ele botou o pé no acelerador, mas teve que dar uma dosada logo em seguida, provavelmente perdeu o carro na saída da curva, e com isso não conseguiu ter um excelente tempo. Inclusive, você vê que naquele outro trecho que eu falo que ele ganha, né, que ele fica muito próximo no tempo, ele freia depois, ele começa a desacelerar depois do Norris. O Norris sacrifica a entrada para ter uma melhor saída, e no final das contas aqui ele ganha esses 4 décimos. Então, nesse trecho aqui, são 4 décimos, e isso significa, corresponde aqui no mapa, a esse trechinho laranja até a linha de chegada. É uma diferença brutal para um trecho tão pequeno. O Oscar Piastri vai lamentar muito a perda desses 4 décimos, porque, repito, na melhor volta dele do Q2, ele conseguiu um tempo bom o suficiente para ser segundo colocado, então poderia ser uma dobradinha da McLaren, que está na disputa com o Max Verstappen, os dois pilotos da McLaren, com chances de título. Vamos ver o que o Oscar Piastri vai fazer na corrida de amanhã, tendo que recuperar posições. Agora eu quero que você veja o comparativo Norris-Verstappen. Você vê que o Norris, mais uma vez, tem a maior parte dos circuitos, só que o Verstappen é mais rápido justamente nos apex, no meio das curvas. Interessante isso, o Verstappen tendo um aproveitamento melhor. Você vê que é algo parecido com o que aconteceu com o Piastri. O Verstappen, na verdade, em vários trechos fica à frente. Aqui ele abre 2 décimos, por exemplo, no apex da curva, como você consegue ver aqui no mapa. Depois ele perde um pouco e vai abrir novamente aqui coisa de 2 décimos nesse trecho que você vê também aqui no mapa. E eles permanecem próximos, com o Verstappen abrindo uma última vez 2 décimos justamente nesse outro trecho aqui. Daqui em diante o Norris começa a dominar. Você vai vendo que o Norris vai abrindo, abre 1 décimo, o Verstappen consegue tirar na curva. O Norris abre novamente aqui 2 décimos, o Verstappen tira na curva e o Norris abre esses 2 décimos no finalzinho. Então, o que está acontecendo aqui? O Verstappen é mais rápido quando você precisa ter o downforce, as curvas. E quando chega na zona de DRS aqui, o Lando Norris simplesmente vai embora. Ele consegue impor a vantagem da McLaren. Dá para ver que o Norris está com uma configuração que deve privilegiar a abertura de DRS dele nesse trecho. Ele foi mais rápido até mesmo que o seu companheiro de equipe. Você vai ver que ao contrário do que acontece com o Piastre, o Verstappen é que começa a frear um pouquinho mais cedo. Ele começa a tirar o pé mais cedo, na verdade, não necessariamente frear. Ele tira o pé mais cedo e freia depois. Então, ele tira o pé e freia depois na entrada da curva, o que dá a ele um ganho muito grande na entrada. Só que na saída, o Lando Norris sai com muito mais potência, muito mais cheio e com isso consegue abrir nas saídas das curvas. Então, os dois estavam tendo na entrada da curva um resultado melhor do que o Norris, só com abordagens diferentes. O Norris, de qualquer forma, estava tendo uma saída muito melhor, indicando talvez até mesmo uma confiança no carro maior se comparado a Verstappen e também a Piastre. Então, já fique ciente que nesse último trecho da pistola, exatamente daqui onde está marcado, em diante, o Norris tem tido vantagem em relação a Verstappen e também em relação a Piastre. Ele está andando muito bem nesse trecho final e provavelmente veremos um Norris agressivo justamente nesse novo DRS, nessa nova zona de DRS, que é daqui, da curva 14, onde está o mouse aqui. Passa pela 15, que eles vão estar abertos, vai abrir o DRS aqui assim mais ou menos, e aí vem até a curva 16. Então, daqui até aqui, você vai usar o DRS novo, vai passar de pé embaixo na 15, é uma curva rápida mesmo, e ela tem um ângulo que permite a abertura do DRS sem nenhum problema. E aqui, de novo, você vai ter aceleração quase que total, né? Você tem uma leve desaceleração nesse trecho, mas é aceleração total para outra zona de DRS aqui na zona principal. Aqui também é DRS, então você vê que onde tem DRS, o Lando Norris se dá bem. Ele tem um aproveitamento melhor do que Piastre e do que Verstappen. Eu quero saber qual é a sua expectativa para esse grande prêmio, o qualifying foi bem animador, foi bem legal. Eu acho que embolou um pouco o grid, você vai ter o Leclerc vindo de trás, você vai ter o Piastre também tendo que passar pelas Mercedes e pelo Verstappen. O Verstappen largando ao lado do Norris, a gente sabe que o Norris não tem feito boas largadas, o Verstappen pode ser que consiga já pular na primeira curva. Singapura tem uma peculiaridade que o segundo colocado no grid geralmente tem dificuldades na largada, porque a largada tem uma curva já para a esquerda e é bem sinuoso. Na esquerda, direita e esquerda, e é estreito, então pode ser que tenha um toque, alguma coisa. E quem larga em segundo tem uma taxa de vitória, de aproveitamento em vitórias, de conversão em vitórias, menor do que quem larga em terceiro. Então o Verstappen está numa posição curiosa, numa pista em que ele nunca venceu e nunca foi pole. Então vamos ver o que acontece, Max Verstappen em Singapura contra Lando Norris, Piastre e Leclerc vindo de trás, tem tudo para ser uma corrida bem legal. Se inscreva, não esqueça de ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Um grande abraço, valeu e falou! Obrigado. Obrigado.